Então vamos ver como é que a gente coloca a aula, arquivos e documentos no blog. Então aqui nós temos uma aula normal, bem leve, para a gente não perder tempo na demonstração. Primeiro macete, quando for salvar, salva em PowerPoint 97.2003, que ele é mais fácil de você dar upload e converter online para os formatos digitais online. Algumas pessoas gostam de salvar em PDF, porque daí não permite nenhuma alteração. Eu gosto de salvar em PowerPoint para o pessoal poder baixar e fazer as modificações. Então vamos salvar aqui, em PPT. Depois vou salvar de novo como PDF, para dar os exemplos. Então está aqui, ele já salvou e já abriu em PDF. Vamos fechar aqui. Vou fechar esse aqui. Então está aqui o nosso arquivo em PPT e em PDF. Como é que nós vamos fazer? Primeiro a gente tem que colocar isso online. O melhor site para colocar aula e arquivos online é o AshDocs. Esses tem vários. Então vamos entrar aqui no Google Docs. Aqui você vai ter que criar uma conta. Para quem tem conta Google é a mesma. Senão você cria a conta, como quem cria um e-mail. É bem fácil, bem básico. Para errei a senha. Aí você vai vir aqui dentro do Google Docs, isso aqui é um Office Online. Você vai vir em Upload, fazer Upload. E aqui você vai selecionar os arquivos para fazer Upload. Então vamos pegar aqui os arquivos que a gente produziu. Essa aula é em PPT. E PPT é quando é Office 2003. Esse arquivo em PDF que a gente produziu é o mesmo, um formato diferente. E vamos selecionar aqui também um arquivo. Ele não é aula, nada. Ele é um arquivo que eu quero deixar online também. É um estilo que eu vou deixar online. Depois que você selecionou tudo isso aqui, você vai pedir para ele converter para o sistema Google Docs, que ele fica mais leve, mais ágil de mexer. Ou você pode clicar aqui e converter para PDF, né? Para quem prefere, em vez de fazer o PDF como a gente converteu, você pode clicar na aula direta e clicar aqui que ele deixa em PDF. Então aqui ele está fazendo o Upload dos arquivos. Já terminou o Upload do PDF. Pentei aqui do arquivinho de estilo que eu vou disponibilizar no site também. Então se a gente entrar agora no Google Docs aqui, está aqui os três arquivos que a gente abriu. Então esse arquivinho, o PDF, se a gente abrir vai estar aqui, né? PDF. E aqui o arquivinho em PowerPoint, ou PPT, que a gente abriu. Então aqui eu vou só mudar o nome, tá? Se eu clicar aqui eu mudo o nome, ó. Vou para PPT para a gente não confundir. Vou dar OK. Tá? Então... Opa, vou salvar aqui. Se salvar, salvei. Vou fechar aqui. Bom, então aqui tem que atualizar. Vou atualizar aqui. Pronto. Então está aqui o arquivinho PPT, o ABNT e o PDF. Bom, pode observar que eles não estão compartilhados, certo? Ou seja, só eu com a minha senha e meu login posso acessar isso aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero criar uma forma de que uma pessoa acesse esse arquivo. Que ela possa visualizar, baixar, mas que ela não possa modificar ele. Isso que é o meu interesse. Então quando eu clicar nele aqui, eu vou abrir ele, tá? Então eu vou vir aqui num item chamado compartilhar. Esse compartilhar, então eu posso configurar o compartilhamento dele. E aqui está escrito que é particular. Somente pessoas que estariam aqui poderiam acessar. Eu vou alterar isso e vou colocar que qualquer pessoa que tenha um link que vai ser gerado possa acessar. Então eu clico aqui. Eu não vou permitir que a pessoa faça edição, né? Então ela pode baixar o arquivo para ela, mas ela não pode editar o arquivo. E vou salvar isso. Então ele criou um link, certo? E esse link aqui eu vou copiar. Ok? Copiei o link e fecho aqui. É o link que dá acesso a esse arquivo. Então eu vou abrir aqui agora o meu blog. Vamos lá no blog. Vou acessar ele aqui. Blogs. Metodologia científica. Posts. Então esse é o blog que, imaginando que esse seja o blog que eu queira inserir o link. Vou clicar nele aqui. Então vamos supor que aqui embaixo eu vou colocar aqui então, aula, PowerPoint. Ok? Então vou sublinhar, vou selecionar isso aqui. Vou inserir, vou clicar nesse inserir link. E aqui no link eu vou colar, então, aquele endereço que eu copiei. Aqui eu vou pedir para ele abrir uma nova janela e inserir. Então quando a pessoa clicar aqui, ela vai abrir a aulinha. Então agora eu vou colocar aqui a aula em PDF. E aqui o arquivo. Ok? Agora nós vamos inserir os links aqui. Vamos voltar lá para o Google Docs. Aqui no Google Docs. Então eu vou abrir o ABNT, o arquivinho aqui. Tá? E vou compartilhar aqui. Configurações e compartilhamento. De novo vou alterar qualquer pessoa para o link. E vou salvar. Vou copiar o link. Vou lá no post. Vou selecionar o arquivo. E vou inserir aqui. Ok? Inserir o arquivo. Vamos lá no Docs de novo. Vamos pegar essa aula em PDF. Vou vir em compartilhar. Configurações. Alterar. Aqui. Salvar. Vou copiar o link. Vou vir aqui no blog. E na aula em PDF. Vou inserir. Então. O endereço. Então. Agora já ficou aqui. Colocado como ficaria no blog. Então vou fechar aqui os docs. Tá? Vou dar o logout aqui. Estou saindo dos docs. Vou sair. E vou mostrar para vocês. Então como é que fica isso aqui. Eu vou botar em visualizar aqui. Daí aqui ficou. Os links que a gente salvou. Então. A aula em PPT. A aula em PDF. E a aula em arquivo. Então se clicar na aula em PowerPoint. Ela já vai abrir. A aula diretamente aqui. Tá? Se a pessoa quiser fazer download. Ela vai em ações. E daí faz o download. Ou em PDF. Ou em PPT. Tá? E editar só se tiver permissão. Só se tiver assim. Criar uma cópia e tal. Ou pode imprimir ou reproduzir. Se a pessoa clicar. Se você botar as aulas em PDF. Vai abrir uma parte de PDF. Da mesma forma. A pessoa pode compartilhar. Ou dar download. E o arquivinho. Que é para a pessoa fazer download. Ela clica aqui. E vai ter a opção. De fazer o download. Do arquivo. Ok? É assim que se insere as coisas no blog. Fica bem fácil. O que é isso? É isso? É isso?